Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será de agapornis com cajus, pessoal. E para começar, vamos utilizar o verde musgo, verde glacial, verde pistache, verde pinheiro e o verde pântano, pessoal, para fazer as folhas. Lembrando, pessoal, o guia de cores na descrição do vídeo. Vou iniciar aqui, pessoal, o pincel de número 8. Vou preencher completamente essa folhinha aqui com o verde musgo. Então, vamos aqui, olha, fazendo o preenchimento. Essa partezinha, ela é bem tranquila. Caso você queira, pode utilizar um pincel maior também só para fazer o preenchimento aqui, não tem problema. Lembrando, pessoal, o risco vai estar disponível grátis também. Essa parte não tem erro, pessoal, ela é bem tranquila. Eita? Eu vou pegar aqui. Eita? Eita? Ok, pessoal, fizemos aqui já o preenchimento. Agora eu vou utilizar aqui o verde pinheiro. Passo uma pequena quantidade e já venho aqui, olha, principalmente aqui nesta lateral, pessoal. Venho misturando aqui. E também nesta parte de baixo, pessoal. Aproveito aqui, olha, já venho, passo aqui um pouquinho só. Passo aqui, olha, só para fazer uma pequena separação nesta folhinha. E no caso, pessoal, como para essa eu fiz aqui, então eu não vou colocar na mesma direção aqui. Vamos mudar as direções, olha. Então, para cá eu colocarei aqui, olha. Vamos lá. Tchau. 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 Agora, pessoal, irei utilizar o verde pântano. Também, olha, pequena quantidade, pessoal. Passo aqui na partezinha de baixo também. Um pouquinho aqui, olha, nesta partezinha também, pessoal. Pouca quantidade aqui na pontinha do pincel. Lembrando, pessoal, estou utilizando o pincel de número 8. Vou pegar um paninho agora, pessoal, lavar o pincel. Porque vamos utilizar agora o verde glacial. Então vamos utilizar aqui um paninho, pessoal, justamente para tirar o excesso. Então venho aqui, olha. Tchau. 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 passando aqui, olha pessoal, pequena quantidade, já venho misturando aqui, olha, movimentos circulares, seguindo aqui o movimento da nossa folhinha. Caso queira, pode utilizar um pouco mais ou até mesmo o verde glacial aqui, olha, diretamente também, pessoal. Caso você não tenha o verde glacial, pode utilizar o azul soft e caso você não tenha ele também, pode utilizar o branco, pessoal, não tem problema. Tira o excesso aqui em um paninho, para que fique mais suave. Agora, pessoal, irei utilizar o verde pistache, pincel aqui de número zero, pessoal, vou seguir aqui, olha, até a partezinha lá de cima da nossa folha. Tchau. 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 Feito isso, pessoal, volto aqui no verde glacial e vamos passar aqui, olha, na parte de baixo. Desta forma, pessoal, vai ficar. Vamos para a próxima folha e vou pintá-la completamente com o verde musgo, pessoal. Eu vou lavar aqui o pincel e vamos preencher aqui, olha, completamente. Feito isso, pessoal, vamos utilizar agora o verde pinheiro. Vou passar aqui na base da nossa folhinha. Vou passar um pouquinho aqui, pessoal. E desse outro lado eu vou passar aqui, olha. Com tinta aqui na pontinha do pincel eu já venho fazendo aqui, olha. De forma diferente também da outra, olha. Em vez de fazermos para cá, pessoal, vamos fazer agora para cima, olha. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Lavei o pincel, pessoal, vou utilizar aqui agora o verde pântano, passo aqui, olha, na base da nossa folhinha. Venho passando aqui, pessoal, olha, bem pouquinho. Vou lavar o pincel, pessoal. E vou voltar agora com o verde glacial. Volto aqui novamente, passo em um paninho para tirar o excesso. E venho aqui, olha, misturando, pessoal. Tchau. 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 Venho fazendo um leve contorno aqui, olha. Tchau. Desta forma. E agora eu vou voltar novamente, pessoal, com o verde glacial. Vou passar um pouco aqui na partezinha de cima, pessoal, olha. E agora vamos para a próxima folha também, pessoal. E já vou iniciar pintando ela completamente com o verde musgo. Feito isso, pessoal, agora irei utilizar o verde pinheiro. Vou só passar um pouquinho aqui também, olha. E venho aqui, olha, pessoal. Então, pouca quantidade de tinta na pontinha do pincel. Tinta na pontinha do pincel. Tinta na pontinha do pincel. E agora venho aqui do outro lado, pessoal, intercalando aqui, olha. Podemos misturar também com movimentos circulares, pessoal. Agora com o verde pântano. Tinta na pontinha do pincel. Tinta na pontinha do pincel. Um pouquinho aqui do outro lado também. Vou lavar o pincel, pessoal, para utilizar agora o verde glacial. Vou lavar o pincel. Vou até utilizar um pouquinho aqui diretamente, olha. Vamos lá. 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 E agora, pessoal, irei utilizar o verde pistache. Venho aqui, olha, com a mão bem leve, já que eu quero o traço mais fino aqui, olha, e podemos deixar aqui o traço mais forte à medida que ele vai chegando aqui embaixo, tá bom, pessoal? Tchau. 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 Um pouquinho aqui em cima também, olha. Quando secar, pessoal, vai ficar mais suave, tá bom? E vai ficar assim, pessoal, as nossas folhinhas. Só vou colocar mais um pouquinho aqui do verde glacial. E ficará desta forma, pessoal. E agora, pessoal, para pintar o caju, vamos utilizar vermelho tomate, laranja, amarelo cádmio, amarelo ouro, amarelo limão e também o rústico, pessoal. Então, para começar, venho aqui, olha, com o pincel de número 8, com o amarelo limão, passo aqui nesta partezinha, olha. E agora, vamos lá. Faço aqui o preenchimento. Agora, pessoal, com o amarelo ouro. E agora, vamos lá. Pego um pouquinho aqui, com o tinta em apenas um lado do pincel, pessoal, e passo aqui, olha, nesta partezinha de cima. Agora, vou utilizar o amarelo cádmio, pessoal. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Puxo um pouquinho aqui, olha, nessa nossa marcaçãozinha aqui. Um pouco aqui também, pessoal, olha, nesta parte de cima. E agora, eu venho com o laranja. E agora, eu venho com o laranja. E agora, eu venho com o laranja. Vou avançar um pouquinho aqui, pessoal, e também misturando movimentos circulares um pouquinho aqui nesta parte de cima, olha também... ... ... ... ... ... ... ... ... Agora, pessoal, irei utilizar também o vermelho tomate para realçarmos o nosso laranja. E aí ... 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 Vou pegar um pouquinho desse vermelho tomate e vou fazer um leve contorno aqui. E agora, pessoal, vou esperar secar só um pouquinho para darmos o acabamento. Vamos agora para o próximo caju também. E vou iniciar aqui, pessoal. Com o amarelo-limão. Com o amarelo. Com o amarelo-limão. Com o amarelo-limão. Com o amarelo-limão. Com o amarelo-limão. realmente. Agora com o amarelo ouro. Opa, perdão, já errei ali. Colocando o amarelo limão, mas não tem problema. Para este, pessoal, eu vou utilizar um pouco menos do vermelho e vou deixar esse mais suave, mais clarinho também. Agora, pessoal, irei utilizar o amarelo cádmio. Vamos lá. 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 Um pouquinho aqui desse lado, um pouquinho do outro lado também. Agora, com o laranja. Um pouquinho aqui na pontinha do pincel, pessoal. Um pouquinho aqui no pincel. Um pouquinho desse lado também, pessoal. Daqui, olha, só com a sujeirinha que está no pincel, pessoal. Agora, venho também com o pincel de número 8 e venho aqui, pessoal, já com esse vermelho tomate. Passei um pouquinho aqui, vou estender um pouco mais sem avançar muito. Um pouquinho aqui no pincel. Um pouquinho aqui no pincel. Vou lavar aqui o pincel, pessoal, e vou voltar com tinta em apenas um lado do pincel. E faço aqui, olha, um leve contorno aqui. Vamos lá. Vamos lá. Já aproveito para suavizar aqui um pouquinho mais. E agora, pessoal, irei utilizar um pouquinho aqui do rústico. Vamos lá. 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 Lá vem o pincel, pessoal, venho aqui só suavizando. Vou até pegar um pouquinho aqui, olha, passar. E o outro, pessoal, faremos da mesma forma também. Já vou iniciar aqui com o amarelo-limão. Agora com o amarelo-ouro. Já venho, pessoal, misturando. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o amarelo-cádmio. Amarelo-cádmio. Aqui, olha, bem rente. Amarelo-cádmio. Agora, pessoal, com laranja. Vou utilizar esse daqui, que ele está mais fininho, mas também é o de número 8, tá bom, pessoal? Amarelo-cádmio. 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 Amarelo. Amarelo-cádmio. Amarelo. Vem ele aqui puxando. Vou usar um pouquinho de tinta em apenas um lado do pincel, só para passar aqui. Agora, pessoal, irei utilizar o vermelho tomate. Vamos lá. 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 aqui, pessoal, e um pouquinho do rústico. Pequena quantidade, pessoal. E agora, pessoal, irei utilizar o rústico e vamos pintar completamente aqui, olha, a castanha, pessoal. Enquanto seca essa partezinha aqui para voltarmos aqui com o branco, pessoal. Então, enquanto isso, nós vamos já aproveitar, pintar a castanha, tá bom? Vamos utilizar o rústico, o cinza chumbo, também vamos utilizar o azul caribe, e o preto, pessoal, com o branco. Já vou aproveitar, pessoal, e utilizar aqui um pouco mais de rústico aqui, olha. Para destacar mais aqui essa separação. E já vou aproveitar e utilizar o cinza chumbo. E já vou aproveitar e utilizar o cinza chumbo. Vou usar agora o branco, pessoal, também com o pincel de número 8. Vamos ver o som doаете? Vamos ver o som do rústico. Vamos ver o som do rústico, professor. Vamos ver o som do środinho, professor. Do outro lado também. Deixo um pequeno vãozinho aqui, pessoal, assim como fizemos aqui, olha. Vou utilizar um pouquinho desse azul caribe, tiro um pouquinho desse excesso, pode tirar também aqui um paninho. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, irei utilizar o preto, vamos utilizar aqui o pincelzinho zero, pessoal, e passar aqui na base, olha, da castanha. Já passo um pouquinho aqui também. Vamos lá. Agora, pessoal, com o pincel de número oito, venho aqui, olha, com a pontinha dele e venho só puxando aqui pra cima. Aqui também, pessoal. E aí, pessoal, agora vamos colocar pequenos detalhezinhos aqui, olha. Nessa castanha. E aí, olha, com a pontinha. E aí, olha, com a pontinha. E aí, olha. E aí, olha, com a pontinha. E aí, olha. E aí, olha. Vou pegar um pouquinho desse azul caribe e vou passar aqui, olha, só para fazer um detalhezinho. E agora, pessoal, irei utilizar o branco, vamos tirar o excesso aqui em um paninho, olha. Posso colocar um pouquinho também diretamente e venho aqui ao redor dele tirando esse excesso. Então, vamos lá. Só um pouquinho aqui, vou lavar o pincel também. Deixa eu misturar melhor aqui para que fique bem certinho. Então, vamos lá. Pega um pouquinho, pessoal, passo aqui, olha. Pega um pouquinho. Aqui, pessoal, esbarrei aqui com preto, então eu fiz aqui a correção também. Pega um pouquinho. 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 Obrigado. E vai ficar desta forma, pessoal. Os daqui pode colocar um pouquinho mais de branco também, eu coloquei uma quantidade menor ali. E vai ficar desta forma, pessoal. E ficou assim, pessoal, a pintura dos cajus com as folhas. Para a próxima aula já vamos pintar esses passarinhos aqui agapornes e também o galho e fazer o acabamento no fundo da nossa pintura também, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas maravilhosas, uma mais linda que as outras. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.